Música É ou não é, caralho? É ou não é, caralho? É ou não? Oi, filha! A gente não vai encostar a mão em vocês. Não se quer encostar a mão em vocês? É lógico que não. Mas tem o direito legal de fazer assegureia e pressuadir os trabalhadores. Eu vou dar uma conversa lá uma vez, senhor, para a gente levar. Pediram o direito de ir e viram os vetores. Vamos fazer ligados. Vai virar o direito? Eu? Vou pegar, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu vou chamar a presidência. Ok, ok. Ele não é o encostar. O que é que eu fiz? Não, não, não. Não, não, não. O que é que eu fiz? Não, não, não. Pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Olha aí. Quer aprender no lado de bom? Olha só. Você está vendo isso aí? Você está vendo isso? 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 Você vai ouvir comigo? Você está vendo isso? Você está vendo isso? O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo aí? Eu não entendi o que? Eu não entendi o que? Eu não entendi o que? Vamos acabar, vamos acabar. Acabou isso, né? Vamos acabar. Olha só o policial. Só o nome vai de pai. Só o nome vai de pai. Vamos trabalhar, trabalhador. Policial militar puxando arma para o trabalhador. Puxando arma para o trabalhador. Polícia militar puxando arma para o trabalhador. Vai levar o advogado atrás da viatura. É isso aí mesmo. Qual o motivo que vocês estão levando, doutor? O senhor vai ser conduzido para a delegacia por ter impedido os funcionários e por ter uma resposta. O poder legal para fazer a Assembleia para os trabalhadores. Não vem, não? A gente vai por isso. Vai lá, você vai ver a 5 demissão por justa causa. A empresa demitiu 5 trabalhadores por justa causa e não pagou o direito do trabalhador, gente. Vocês chegaram empurrando tudo aqui. Esse é o poder que o Estado fez lá. Não vem, não? A empresa, gente, a empresa demitiu 5 trabalhadores por justa causa, gente. Sem motivo nenhum. Tudo bem, mas vocês vão colocar o advogado atrás da viatura? Vocês vão colocar o advogado atrás da viatura? Por qual o motivo de colocar o advogado atrás da viatura? Qual que é o risco que ele representa para vocês? Qual que é o risco que o advogado representa para vocês? Não, não, não. Foi dado uma ordem legal para você e você recusou, entendeu? Você recusou uma ordem ilegal, ninguém fez nada arbitrário, você recusou uma ordem ilegal, ponto. Você pode até ser do sindicato. Eu sei o que a gente fez, mas não tem necessidade disso que ele está fazendo. O que o advogado fez com vocês? Ele está nos representando como advogado do nosso sindicato. O papel dele é chegar e conversar com vocês, só o papel dele. Ele é pago para isso? Eu vou no meu carro, eu vou no meu carro, eu vou no meu carro, eu faço no meu carro. Mas não precisa levar o advogado dentro da viatura, com a cabeça, ele vai sair. Eu não sou criminoso, o capitão, eu vou te chamar o capitão aqui, eu conversei com o capitão, eu sou do sindicato. Quem é o capitão? O capitão, o gênero, sempre conversamos, tivemos uma conversa, ela só atuação aqui. Agora, você viu nada, ela não resolveu nada. O que eu fiz? Quem viu que ele orientou? João, continua falando. Então vamos conversar ali, apartado. É vocês que estão puxando. Olha aqui. É, está aqui. Não, não estou puxando. Não, não estou puxando. Não, não está aqui. Vamos lá, vamos lá. Não, não está passando pelo mídia, isso não. Não, não estou puxando. Não, não estou puxando.